Vamos conhecer um personagem de uma fábula muito antiga, a cegonha. A fábula que diz que as cegonhas trazem os bebês é originária da Alemanha e eram histórias que as enfermeiras contavam nos berçários de lá. A cultura por lá também indica que uma casa onde tem um ninho de cegonha traz boa sorte para a família. É o tamanho do ninho, a residência fixa e a seriedade na sua monogamia que contribuíram para que a mitologia e folclore da cegonha se tornasse tão popular. As cegonhas são aves migrantes e seu habitat é variado. Sua alimentação inclui mamíferos, insetos, peixes, répteis e anfíbios. Elas recorrem também, com alguma frequência, aos desperdícios gerados pelo homem e que são obtidos em lixeiras. O alimento é procurado em terrenos abertos ou em zonas de água pouco profunda, caminhando ou correndo com o bico apontado para o chão. As cegonhas têm cerca de um metro de altura e pesam três quilos. São animais migratórios e monogâmicos, que no inverno vivem na África Central, migrando na primavera para o continente europeu. As cegonhas brancas podem instalar seus ninhos em árvores, rachaduras nas rochas e num vasto leque de estruturas artificiais, como telhados, chaminés e postes de eletricidade. Podem criar isoladamente ou formar colônias, por vezes em associação com outras aves, como as garças. O ninho é uma estrutura bastante grande, composta por ramos entrelaçados e é utilizado em anos sucessivos. Na sua construção participam o macho e a fêmea. O trabalho é começado pelo primeiro a regressar na primavera, normalmente o macho, podendo ficar pronto em apenas oito dias. Seus ninhos são bem grandes, às vezes chegam até dois metros de diâmetro e são usados por vários anos. A época de reprodução estende-se de meados de março a princípios de abril. As paradas nupciais são bastante elaboradas. O comportamento mais característico consiste em bater ruidosamente com o bico, inclinando a cabeça para trás. Não possuem faringe e, por isso, não emitem sons, apesar de serem bastante barulhentas. E esta ação é efetuada tanto pelo macho como pela fêmea e ocorre quando as aves estão pousadas no ninho. E os ninhos são bastante defendidos de forma aguerrida contra potenciais rivais. As cegonhas brancas fazem somente uma postura anual, composta normalmente de três a cinco ovos, raramente de um a sete. O período de incubação dura 30 dias e as crias são protegidas e alimentadas pelos pais e iniciam na arte de voar ao fim dos dois meses. As cegonhas têm a sua população bastante reduzida. Algumas espécies de cegonhas já correm risco de extinção. A caça durante o seu período migratório, acidentes com fios de alta tensão e a derrubada dos seus ninhos nas casas e também os inseticidas agrícolas trazem a morte para quem sempre representou trazer a vida. A caça durante o seu período migratório, acidentes com fios de alta tensão